Se o técnico preferir para o seu futebol, como é que você está? Está preparado para esse jogo? Com certeza, sempre tem que estar preparado para uma partida importante dessa Copa do Brasil. Espero dar meu máximo quinta-feira e ajudar a equipe do Ponte Iguá a conseguir o resultado positivo. Como é que está fisicamente? Estou bem já, venho treinando já. Vim dar uma temporada agora na América de Recife. E vim para cá agora com o pensamento de chegar no objetivo maior que é a vitória. Você conhece esse local da partida do Ponte Iguá, o estádio lá do Boca da Mata? Não, não, não cheguei a jogar ainda lá, mas tenho certeza que estamos focados para esse jogo e vamos dar nosso máximo lá para conseguir um resultado bom. E como é o Jaime? Você é mais lateral, é mais ala? Como é a sua característica? É lateral e de força, né? E sair mais na boa. E sempre vou estar bem, tem que estar bem para fazer essa função. Copa do Brasil, algo novo para você ou você já disputou essa competição? Não, eu já disputei sim, né? Eu acho que não estou me lembrando bem o ano, mas eu joguei muito tempo no Náutico de Recife. Joguei já com a Copa do Brasil, acho que umas duas vezes já, mais ou menos. E aqui não vai ser diferente, né? Vou dar meu máximo para ajudar meus companheiros a conseguirem nosso objetivo. E o seu acordo com o Ponte Iguá? É só para essas duas partidas? Fez contrato? Como foi? É, né? Para essas duas partidas. Mas passando a gente vai para outro acordo e, se Deus quiser, a gente vai conseguir nosso objetivo e, se Deus quiser, vai ter outro acordo. Você é um ato de um jogador que está chegando agora, como é que está a adaptação? Então, está bem, né? Fui bem recebido pelo grupo. É um grupo bastante divertido, né? Muito bom chegar assim. Fui bem recebido e espero ficar assim até o final. Espera também dar uma dor de cabeça, né? No técnico Beira Jara, porque depois vem aí o Berri, que é titular da posição. Verdade. A briga é sadia, né? Sempre queremos estar jogando, né? Mas sempre tem que estar bem para ficar disponibilizando para o seu. E virado E virado E virado A CIDADE NO BRASIL